MÚSICA 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 Dentro da cabeça Meço na sentença Qual o milênio é cair Não é o mesmo Ludo e refletível Fala do insensível Outro invisível Sistema e intercutível No No século XXI Era digital, informacional Tua estética, perfeita e plástica Já não é fantástica Eu nem se agraficar Cidade plástica da mudança climática Cado século Fim de Ion No século Fim de Ion No século XXI No século XXI No século XXI Ficou, me passando, me sempre há Somos dois atomos, a quinteia No universo, em suas matérias Muito maior do que em suas ideias E humilhando assim, sua matéria Toda a saléria, não é tão séria Somos apenas a poeira da matéria E humilhando assim, sua matéria